O Hulk hoje, com esses dois gols, chegou a 17, disparou na artilharia mesmo. Ô Pedro, o Hulk quando chegou, havia muitas dúvidas sobre o futebol dele, se ele encaixaria ou não. Você acha que isso se deve muito ao desconhecimento do que o Hulk fazia lá fora? André, eu acho também que o Hulk já não tinha mais aquela característica de lado de campo. E querendo ou não, o Hulk tinha o fantasma da Copa de 2014 ainda, porque ele não foi bem como todo aquele time, o Hulk tinha esse fantasma ainda, era um jogador que naufragou junto de toda aquela seleção. Mas o profissionalismo do Hulk, a dedicação do Hulk e a identificação que o Hulk adquiriu hoje com a torcida do Atlético, ele comemorar o gol homenageando o Reinaldo, com certeza foi uma das cenas mais bonitas do campeonato, uma das cenas mais marcantes nesse iminente título do Atlético. Mas o Hulk, de fato, esse novo posicionamento dele também, porque na época da Copa ele era um jogador de lado de campo, um jogador forte de lado de campo, muitas vezes não era aquele velocista que muitas pessoas esperavam hoje já, nessa função de centro-avante, nessa função também que vem rompendo muitas vezes de trás, quando joga junto do Diego Costa, o Hulk é um jogador que conseguiu se reinventar na carreira, tem um porte físico muito bom para a função que ele executa, mas o Hulk realmente agora surpreendeu quem não o acompanhava, claro, o tipo ao chinês, vamos ser sincero, não era todo mundo que estava vendo, o Zenit também, onde ele jogou muito tempo, não era todo mundo que acompanhava, mas o Hulk conseguiu ter chegado a uma maturidade na carreira e identificação também, e o Hulk faz gol de falta, faz gol de pênalti, faz gol chutante fora da área, o gol contra o Palmeiras, por exemplo, segundo gol, gol de empate, mostrou uma maturidade muito grande, uma coragem de arriscar muito grande, então o Hulk é um jogador para padrão de futebol brasileiro nesse momento diferenciado, e claro, fica aquela puxada de sardinha também. Ô Tite, o Hulk é brasileiro, né? Vamos observar o Hulk, dar uma chance nesses jogos de experiência das eliminatórias, porque se levou o Gabriel jogando aquilo que ele está jogando, o Gabriel Barbosa, dá para levar o Hulk também, né? Ah, entrou no assunto que o Toscano gosta. O Hulk merece uma chance na seleção, Toscano? Não, ele merece coisa melhor. É um brincalhão esse. Evidentemente que sim, pelo destaque. Eu só acrescentaria, eu concordo com o que disse o Pedro e ainda acrescentaria, e aí faço aqui uma meia-culpa. Eu estou descobrindo o Hulk jogador de futebol agora, porque quando ele estourou no Porto, não acompanhava tão de perto. Depois ele foi para mercados periféricos, Rússia, China, a gente não tem o mesmo acompanhamento que tem com os outros principais campeonatos da Europa. Mas a mim me agrada muito o futebol do Hulk, não só como artilheiro, que ele está provando que é, e me chama a atenção também o número de assistências que ele dá, que na minha época chamava passe, mas enfim, o número de assistências de ser um jogador que, dependendo do que está rolando na partida, ele se torna quase um meio armador. Então, para mim, até me antecipando, não sei se tem isso na pauta, mas para mim o grande nome do Campeonato Brasileiro, não só do Atlético, mas do Campeonato Brasileiro, é o Hulk. Então, vamos lá.